E hoje hoje é tarde hoje não é caso de noite mas hoje é mesmo tarde de campeões neste caso no podcast dos campeões recebemos já também já não é o primeiro será o segundo que está aqui connosco campeão de 2024 Gonçalo Henriques a quem desde já saudamos e que tem uma paisagem linda atrás dele tem o sol aí do lado direito quase a pôr-se mas estamos a aproveitar segundo aquilo que eu percebi em Poiares será assim Gonçalo? Sim, sim, sim em Vila Nova de Poiares Vila Nova de Poiares espetacular com uma paisagem magnífica mando desde já os cumprimentos e vou começar por dar os parabéns obviamente Gonçalo vamos obviamente comemorar aqui essa conquista do segundo campeonato já vamos saber o que é que este tem de diferente mas eu ia perguntar ao Gonçalo já de início é como é que se está a sentir agora que neste caso o crente o campeonato já fechou já temos as contas feitas e o Gonçalo volta a ser campeão neste caso das duas rodas Gonçalo como é que está o estado de espírito nesta altura? Bem-vindo uma boa tarde Olá Gonçalo e muito boa tarde a todos os que perderam um bocadinho para nos ouvir sinto-me muito bem claro foi um ano de muito trabalho e muitos esforços chegar ao final e conseguir cumprir os nossos objetivos é um motivo para nos sentirmos muito bem e orgulhosos daquilo que conseguimos fazer claro que sim ainda só passou uma semana portanto ainda não dá para se sentir a pleno esta conquista do segundo campeonato consecutivo mas eu ia perguntar já comparando uma semana depois do campeonato do ano passado o que é que este tem diferente? Já aquela sensação de tranquilidade depois de o custo é sempre o primeiro é como dizem é isso que falam Sim, na verdade o sentimento depois de vencer foi mais intenso no primeiro mas desta vez foi um pouco diferente e para a última prova estava a sentir bastante pressão que não sentia das outras vezes porque cheguei sempre em segundo lugar à final digamos assim e desta vez não e em primeiro e com uma vantagem algo confortável mas não suficiente precisávamos apenas de um quarto lugar e às vezes sabermos disso é pior a desconcentração pode apoderar-se de nós mas nós conseguimos lutar contra isso e fizemos o nosso rally sem grandes exageros mas sempre com o nosso ritmo um ritmo forte e acalámos por conseguir vencer o que foi foi ótimo para o final de temporada e também já tinha falado com a Inês que estava a voltar a vencer neste ano e vencemos a última prova Muito bem é habitual fazer-se a esta pergunta e por isso o Gonçalo com certeza já lhe puseram a mesma questão aqui no Acácio da Ureta onde é que esteve o segredo do sucesso eu ia aqui aproveitava e punha aqui um aspas relacionado com a Inês Veiga a quem também aproveito para saudar que não está hoje aqui presente não calhou mas a Inês já era campeã antes ela já tinha o campeonato conquistado mas eu ia perguntar aqui no Acácio da Ureta o Gonçalo olhando para este ano de 2024 onde é que esteve o segredo do sucesso tínhamos de ser bastante inteligentes depois do acidente em Castelo Branco ficámos com uma margem muito confortável no campeonato a partir daí só tínhamos que gerir os nossos rallies terminar sempre no pódio e isso seria suficiente para voltar a vencer o campeonato e foi o que fizemos tivemos muita paciência bastantes dificuldades também no asfalto principalmente no Rally da Madeira foi bastante difícil para nós conseguir ser rápidos mas conseguimos sair de lá com o segundo lugar que é ótimo para o campeonato em Chaves estivemos mais perto da frente mas também sem necessidade de arriscar levámos para casa outro segundo lugar e foi isso que fizemos sempre mesmo neste último rally fomos muito inteligentes e tivemos sempre uma toada segura e limpa para não não cometer excessos e para não não nos acontecer o mesmo que aconteceu ao U que foi ter um acidente e perder essa pontuação que seria importantíssima para o bicampeonato Oh Gonçalo e o que é que se aprende com aquele rally da Madeira acaba por servir de lição para ter algum tipo de cautela mas acabou ficou o segundo lugar muito bem aqui destacar mas aprende-se muito também quando quando se passam por dificuldades estará assim tornou mais forte o piloto Gonçalo Henriquez? Sim, claro que sim o rally da Madeira é um rally muito difícil muito exigente muito técnico nós tivemos algumas dificuldades com afinações e mesmo com a mistura dos pneus mas tem sido um trabalho também que já temos vindo a desenvolver mesmo com com o acúmulo estão muito interessados em evoluir os pneus já fizemos dois testes de evolução e os pneus estão cada vez melhores e a prova veio no último rally do ano conseguimos vencer o rally mas foi muito isso já tínhamos ido lá uma vez sabíamos que era difícil esta segunda foi um bocadinho mais fácil mas muito difícil para nós na mesma mas conseguir sair de lá com um segundo um segundo lugar confortável digamos assim foi ótimo para as contas do campeonato mas claro nunca vou preparado para ficar em segundo e fico sempre triste quando fico em segundo mas nesse rally tivemos de ser bastante inteligentes e são muitos quilómetros é um rally muito exigente fisicamente também e para o carro claro mas nós soubemos gerir tudo muito bem e saímos lá com uma pontuação muito agradável claro que sim e olhando para as duas fases do campeonato a primeira de terra e depois a do asfalto percebo que a nível de terra essa fase de aprendizagem já está ultrapassada o Gonçalo já está confortável na terra agora é questões de pormenor no asfalto ou sou eu que estou aqui já a exagerar um bocadinho da minha apreciação não nós também claro também na terra tenho que evoluir não sou um produto acabado mas estou mais à vontade na terra e apesar de que nós queríamos muito vencer na terra porque sabíamos que as dificuldades no asfalto iam ser maiores nós tivemos duas existências em ralis de terra nos complicaram muito a vida num deles no Algarve estávamos em primeiro claro ainda faltava muito rally mas a caixa a caixa de velocidade cedeu e nós tivemos que abandonar e seriam pontos muito importantes já podíamos ter sido campeões se não fossem essas existências mas os ralis são mesmo assim aconteceu também com o Hugo e nós depois disso também depois do Algarve fomos para Amarante esse rally um pouco mais difícil para nós mas também estávamos em segundo lugar quando desistimos e como é óbvio num campeonato em que podemos apenas deitar dois resultados fora deitarmos logo a segunda e a terceira prova torna tudo um bocadinho mais difícil principalmente nós que este ano tivemos um orçamento tão limitado mas conseguimos dar a volta por cima e chegámos muito bem ao fim Muito bem uma aprendizagem constante isso faz parte mesmo do ADN do Gonçalo já percebemos isso em anteriores entrevistas aqui no 16 Válvulas a pergunta seguinte tem a ver com a Inês também houve aqui evolução o que é que o Gonçalo nota porque são os dois dentro do carro que vocês já se conhecem antes de entrar para o carro já têm que ter um grau de cumplicidade entre os dois têm que estar muito à vontade um com o outro e eu pergunto aqui uma vez que ela não está aqui presente e naturalmente poderíamos ter a opinião dela mas o Gonçalo também pode dizer um bocadinho do trabalho que ela fez durante esta temporada A Inês não começou o ano logo comigo só a quarta prova é que começou comigo mas há sempre um trabalho de adaptação e a Inês é uma navegadora já com alguma experiência ela esteve sempre bem claro que no início houve sempre aspectos a melhorar mas de uma parte e de outra porque não é só um trabalho de uma pessoa é dos dois mas apontamentos muito pequenos nunca senti falta de nada da parte dela é só o intrusamento claro que não é numa prova que isso se consegue mas já a segunda ou a terceira já estava perfeito e espero que seja uma parceria para continuar Ela é muito experiente também e em relação ao próprio campeonato das duas rodas qual é a opinião do Gonçalo agora com o bicampeonato evoluímos aqui em Portugal regredimos o que é que o Gonçalo pode dizer como participante obviamente No meu caso eu acho que evoluímos claro e a prova tem sido o campeonato estar cada vez mais disputado com pilotos cada vez mais rápidos temos o Pedro Pereira o Rafael o Pedro Silva pilotos que estão cada vez mais rápidos e a conseguir lutar pelas vitórias por isso acho que sim que é um campeonato onde há competitividade e onde há metamagem de evolução e será certamente uma boa escola para voos mais altos Muito bem e já que falamos neste caso do próprio campeonato de Portugal de Realismo perguntava-lhe da opinião à geral obviamente nas lutas dos grandes tubarões entre aspas mas também já agora falar aqui um bocadinho destas fórmulas de promoção com o novo troféu Clio também com a continuidade dos troféus do Pajô também aqui do Toyota qual é a opinião que o Gonçalo também pode partilhar connosco sobre o campeonato de Portugal de Realismo Eu penso que... E o trabalhar com os jovens já agora claro que eu gosto sempre de ouvir e o Gonçalo tem sempre algo para me acrescentar e buscar os jovens Sim Em relação ao campeonato ao campeonato de Portugal eu penso que continua a ser um campeonato muito disputado os pilotos da frente e não só são muito fortes e não será certamente fácil para quem dê o passo do campeonato das rosas motrices para o campeonato absoluto conseguir lutar logo com eles mas certamente é um trabalho que se fará e é possível de concretizar Em relação aos troféus são sempre uma mais-valia como é óbvio apesar de nestes últimos dois anos não ter participado em nenhum dos troféus são sempre uma mais-valia por causa também das ajudas monetárias e tudo mais dos prémios monetários digamos assim e isso tem-se visto temos um o Lopes também em ascensão temos um Rafael que fez dois anos de troféu e já autou aliás quase que ganhou o Rally de Chaves teve um acidente a duas curvas do fim mas coisas que acontecem é que anda depressa e o Rafael mostrou que merecia ganhar aquele Rally e ele tem apenas 18 ou 19 anos portanto ele ainda é muito novo eu já tenho 26 já sou quase velho portanto penso que são troféus que são sempre uma mais-valia e uma forma das pessoas com menos oportunidades conseguirem fazer Rallys muito bem e quando se fala de agradecimentos para esta temporada eu tenho a certeza que o Gonçalo vai incluir aqui a Domingos Sport e por isso vai estar à vontade mas haverá aqui mais pessoas entidades alguém que esteve sempre ao lado mesmo nas alturas difíceis aquela sequência das duas provas onde não foi possível pontuar que teve de deitar resultados fora aí deu para esclarecer quem é que estava de lado de facto do Gonçalo quer deixar agradecimentos? tenho claro o meu maior agradecimento é para a Domingos Sport que tem feito feito muito por mim e certamente não estou parado por causa deles para a CUM para a CUM que foram os principais responsáveis desta época se concretizar e claro aos meus pais e à minha família que fazem um esforço imenso para eu conseguir continuar a fazer Rallys e conseguir continuar a realizar o meu sonho claro que sim as perguntas fáceis já estão como o Gonçalo já percebeu eu tinha combinado que eram 10 minutos mas com 11 minutos eu tenho que fazer a pergunta difícil porque eu vejo atrás aí portanto no caso onde o Gonçalo se encontra a aproximarem-se nuvens está-se a aproximar o inverno está-se a aproximar a vinda vinda da Lapónia do Pai Natal e eu pergunto como é que estamos de pedidos ao Pai Natal e tudo mais para 2025 há aí vontade de repetir mais do mesmo o Gonçalo já chega diz que já tem dois campeonatos e chega e vamos procurar outra coisa falo lá aqui do estado de espírito nesta altura terminado agora que está a 2024 e começar a falar de 2025 a nossa vontade não será muito continuar no campeonato de duas rosas motrizes queremos queremos novos voos não quer dizer que seja num carro diferente pode ser até um campeonato da Europa duas rosas motrizes ou algo assim depende muito também do orçamento que nós consigamos reunir e por isso vamos trabalhar muito agora nesta fase para montar o nosso projeto e para aparecer como um projeto de ganhador e claro de evolução porque certamente qualquer que seja o campeonato será um campeonato novo seja com carro novo ou em rallies novos terá sempre que haver uma evolução e será sempre uma novidade daquilo que o irá realizar mas percebi logo a primeira aposta a primeira coisa em vez de falar do campeonato em Portugal foi logo lá fora já chega de Portugal é isso? o Gonçalo já procura outro nível de competitividade de adversários? será isso? não não é que já chegue de Portugal claro que se houver oportunidade de evoluir em Portugal e fazer o campeonato de Portugal num carro mais competitivo eu não vou dizer que não e adoraria fazer isso mas também gostava muito de fazer o campeonato da Europa e penso que será uma forma de evoluir e dar também um bom salto não sei vamos ver aquilo que será e quando for a altura nós vamos dar as novidades claro que sim muito bem Gonçalo vamos aproveitar nesta altura então porque já estamos aqui esclarecidos mas faltava esclarecer há um acordo de vamos dizer de um aperto de mão num restaurante à mesa com o Domingos Sport para 2025 ou isso são coisas que se falam no jantar de Natal da equipa na Domingos Sport para comemorar o título e nessa altura é que se decide alguma coisa? não há nenhum contrato assinado como é óbvio mas também não precisamos disso a Domingos Sport é quase uma família para mim não quer dizer que eu vá correr com eles no próximo ano não é isso que eu estou a dizer mas acima de tudo o que eu sinto é gratidão e como é óbvio quando for a altura de escolher a equipa eu nunca me vou esquecer disso e claro a minha preferência recai sempre sobre a Domingos Sport e eu vou tentar que seja com eles muito bem Gonçalo Henrique parabéns sem dúvida nenhuma excelente conquista do bicampeonato ficamos à espera dessas boas novidades e até lá aqui as nuvens que estão atrás que já começaram a dissipar só ao contrário do que eu dizia portanto estão a ficar com menos dúvidas para 2025 as nuvens negras por cima da cabeça já estão a desaparecer tudo se vai decidir e vai com certeza definir bem o projeto futuro do Gonçalo vou agradecer esta simpatia estar aí com este magnífico pôr-de-sol não o vimos diretamente mas já dá para entender ir do lado direito a queimar-te ficar mais bronzeado do lado direito ficam os votos de facto de boas negociações para 2025 e os parabéns obviamente extensíveis à Domingos Sport e à própria Inês Veiga vocês estão mesmo de parabéns e vou ficar à espera das novidades Gonçalo uma boa tarde obrigado pela oportunidade também até breve obrigado obrigado Gonçalo e aí